Eu vi aquela menina Vi minha filha Ela com um shortinho pela beirinha assim Bem curtinho, né? Ah, que malha, não É meu! Esse eu não tinha Não tinha Ah, Bibilu, peraí Eu tô bem viva, você vai ter que dividir, peraí A vontade dela saída É meu! 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 Será que ela não quer casar comigo? Será? Será? Será que ela me vê só como amigo? É meu! Eu não vou dar não! É meu! Foi eu que achei! O que é isso, Bibilu? 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 Achei 100 reais! Achou não, nós achamos, Bibilu! Eu achei que quem pegou foi eu! E como é que vocês vão dividir esse dinheiro, brigando desse jeito? Eu vou dividir? Vai sim! Vai não! Vai sim! Não vou! É meu xixi! É meu xixi! Não vou chegar nunca, eu não acordo desse jeito! Quem já viu uma coisa dessas? Quem já viu uma coisa dessas? Onde? Não vinha até dentro do lado? Oxiii! É meu, Bibilu! Bibilu! É, e nós passou ali e achou cem real. Aí eu peguei e fui lá e peguei. Por que ela não pegou? Sim. E por que não dividar a nota? Porque quem achou foi eu. Que não, nós achamos nós duas, Bilu. Mas quem pegou? Ei. Você pegou de xíira. O problema é só esse. Oxi. Deixa eu pensar na nota aqui. Não, Zé. Oxi. Tardinha, eu vi teu problema. Não vale mais não. Não vale mais não. Não vale mais? Era para nós ter dividido. Eu disse a tu. Eu falei a tu. Eu disse a tu. Não falou nada não. Aí agora o que é que tu fez? Não era para dividir. Então está dividido. Mas ela não vale mais nada. Eu mesmo não quero. E a culpa é tua. É sua. Para dividir. Eu não sei se não. O que é que tu falou isso, Bilu? Eu que falei como dividir, Bilu. Eita. Mas são bestas mesmo. Aqui eu vou remendar. E ganhei o meu cem. Oxi. Oi. Só foi o que aconteceu. O que foi? Bilu uma madela. Chegaram lá aregando. Que tinha um achou cem. E queria dividir. Oxi. Vai dar uma vinheta brigando ali. Queria brigar mesmo. E é bom. É só isso mesmo. Então deixa eu ver esse dinheiro aqui. Ele tem que ver o dinheiro. Aí partiu no meio de um pesado e a outra. Poxa. Aí ele não tirou. Foi com eu. E saiu aqui. Foi nada. Banheiro. Eu vou remendar e fico ele. Caraca novinha. Deixa eu ver aqui. Oxi. Anota novinha. Essa eu não tinha. E eu estava pensando em mim. Seis reais. Vou remendar agora e vou no mercado comprar as coisas. Eu bapisou. Essa eu não tinha. Eu me expor certo para ganhar esse dinheiro. Aguarda. Agora bapisou o dinheiro. Gostado demais. É boa. É boa. É boa. Mas é minha. Só quem anda é ele. Passa para casa Bil. Passa para casa. Passa Bil. Agora o negócio agora. Agora bior. Agora bior. Agora bior. Ô Bil. O que for do manchaninha? Estou aqui. O que for? O que você está fazendo no muro dos outros na hora dessa? Não. Eu vim só atrás de Zé. Ah Zé está dormindo. Eu depois faço com ele então. Tá bom. Vamos cuidar da minha esposa. Tchau. Tchau. Tchau Danchaninha. Tchau. Tchau. Dá lembre-se para Zé que ele vai acordar. Tá bom. Caramba. 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 É uma coisa dessa rapaz. Sempre acontece isso comigo. Eu só estou sempre enroado com isso aí viu. Não tem mais jeito não. É sempre assim. As coisas sempre estão desse jeito para mim. Eu nunca ouvi falar do mundo. As coisas estão desse jeito não. É isso mesmo rapaz. É desse jeito. Você entende. Você entende mesmo. Com certeza. Não é possível uma coisa dessa não rapaz. A primaria. É demais as coisas que acontecem comigo. Olha aí. Oxe. É demais as coisas que acontecem comigo. É demais também. Oxe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou falando comigo. Com tudo mesmo? É com eu. Eu mesmo. Sou um maior amigo. Meu mesmo. Eu não confio mais em ninguém não. É isso mesmo. Chegou a pirou. É isso mesmo rapaz. É. Ah, 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 pra dar um bom Deus. É isso mesmo. Tchau, tchau